Alô meus queridos irmãos pastor Moabel, novamente vou fazer um vídeo e desejo ler em Apocalipse Capítulo 2, versículo 5 que diz Lembra-te pois onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras Estamos vivendo em dias que o Brasil está sendo sacudido por descobertas de homens que foram votados pelos brasileiros com muito respeito, com muita simpatia, com muito amor para cuidarem de seus direitos em Brasília É, em Brasília E lá, quando eles chegam, nós respeitamos muito a eles porque, afinal de contas, agora eles se tornam senadores Um ano antes estavam na miséria Não tinham eira nem beira, como se diz no vulgar Agora estão em Brasília E são representantes do povo E o povo, nós pensamos que eles representam a nós Na verdade, depois passamos a descobrir que eles representam a si mesmos E todo o tempo que estão em Brasília lutam só pelo seu dinheiro E o eleitor dele não tem nenhum valor Lá, uma vez ou outra, ele dá uma pincelada para que o eleitor dele saiba que ele está vivo Porque há políticos que chegam em Brasília porque são conhecidos São conhecidos, então chegam lá E lá chegando, nada fazem Porque nada sabem Agora, o dele, o salário dele As mordomias dele Ah, isso ele cuida muito bem Ele não tem cultura para ir à tribuna e falar Ele não tem cultura para defender o seu eleitor Mas cultura para cuidar do bolso dele Ah, isso ele tem Depois nós descobrimos que aqueles homens que nós tanto admirávamos Com seus ternos lindos, bem cortados, ternos caríssimos Descobrimos que eles são, muitos deles, vagabundos vulgares Gente que não tem nenhum compromisso com a verdade Chegam lá porque conseguem alguém que financia a carreira deles E lá chegam e agora começam a dilapidar a nação Existe destes homens que vão em Brasília Chegam lá, passam todo o mandato e não escrevem uma linha Não defende um projeto Não defende um projeto, não tem um projeto Nada, não faz nada Porém, como disse O salário dele, ele defendeu mais que pôde E depois a gente descobre Que ele até roubou Num país Como o Brasil Que sofre Muitíssimo Como, por exemplo Pessoas morrem Dentro dos carros Eu estou falando isto porque morreu pessoas dentro do meu carro Ao tentar salvá-las E quando se chega no hospital Não tem lugar para ele Ele fica sentado No corredor do hospital Eu conheci um moço que No passado ele estava no caminho do crime Estava iniciando E foi jurado de morte Ele ia morrer mesmo Mas eu conhecia o pai, a mãe As irmãs E eu pedi muito pela vida dele Deram oportunidade a ele E ele se recuperou E tornou-se um homem trabalhador Mas Um dia adoeceu Descobriram que ele estava com câncer Muitíssimo avançado Foi levado para o hospital E chega no hospital Não tinha lugar para ele ficar Igual quando Jesus foi nascer Em Belém Não tinha lugar em nenhuma estalagem Jesus teve que nascer Em uma estrebaria E o doente Fica lá no corredor do hospital Sentado em uma cadeira Morrendo de câncer E o político Fala de milhões Não, eu tinha 50 milhões Eu tinha 100 milhões Aí passei 50 milhões para lá Assim como se Que o dinheiro fosse pena De galinha Para fazer travesseiro Aqueles do passado Que nós tínhamos No Brasil Em nossa infância E fala com a naturalidade Como que o dinheiro Fosse uma coisa Muito natural Um dinheiro que ele roubou Como? Facilitando contratos Facilitando contratos Ele está lá só para roubar o povo O que que eu vou dizer de vocês? Agora eu vejo homens de cabeça branca Assim como a minha cabeça Sendo trancafiados como ladrões de galinha É O que eu vou dizer a um político Que roubou do meu povo E permite que jovens Se Adoecem Entram em problemas seríssimos Não tem dinheiro para consertar os dentes A moça chega aos 18 anos Não tem dinheiro para consertar os dentes Porque O dinheiro dela foi roubado Por você, político Sabe o que eu digo de você? Deus que me perdoe Por aqueles que vão ouvir o que eu vou dizer Você é um maldito Você é um mal que existe sobre a terra E o diabo se apossou de você Queira você pertencer A minha igreja ou não Você é do diabo Permite Uma senhora de 80 anos beber Água podre Água que quando a água é examinada Tem resíduos fecais Muitos de vocês nem sabem o que isso significa Resíduos fecais Porque vocês são ruins mesmo Cultura vocês não tem nada Só sabe mandar dinheiro para fora Do país E fica o nosso povo Em extrema agonia O pai trabalhando com um salário mínimo Tentando pagar as contas Tentando pagar o aluguel E quando chega de noite Ele tem medo de comer E saber que seu filho Não vai comer o necessário E volta para o seu trabalho No outro dia Esperando Deus dará E vocês, malditos Políticos Vocês vão pagar por isso Um dia o juiz de toda a terra Não é este juiz Que está botando vocês na cadeia Que vai botar muitos de vocês Ainda na cadeia Claro Bandido Tem que ir para a cadeia O juiz de toda a terra Vocês vão ter que encarar este juiz E vocês vão ter que responder Por estas malas de dinheiro Covardes Eu conheço pedreiro Que sabe mais do que vocês Tem mais cultura Tem mais verbo Tem mais capacidade Tem mais honestidade Pedreiro Você entende? Político Miserável Filho das trevas Vocês pagarão por isto Como também os pastores Que apoiam estes políticos Porque também recebem dinheiro Quando eu fui pastor Aí no Rio de Janeiro No púlpito da igreja Que eu servia o senhor Nunca deixei um político subir No púlpito Aonde eu pregava o evangelho Agora hoje Vocês chegam num lugar Passam a mão na cabecinha As crianças Dão até a paz do senhor E o pastor Não tem coragem De falar contra o pecado Ele não tem coragem Porque ele é frouxo Ele pertence a essa quadrilha De bandidos também Que dor que eu sinto Em ver o nosso povo A mercê de vocês E alguns de vocês Apoiam o comunismo Vocês nem sabem O que é o comunismo Vocês deviam bater palma E agradecer por aqueles Que lutam contra o comunismo Sabe por quê? Porque o dia que o comunismo Tomar o Brasil Vocês vão morrer É Porque os comunistas Já estão dizendo Mate-os Mate-os corruptos Os comunistas Os amigos de vocês Já estão dizendo isso É um perigo Quando o comunismo Assume um país Porque até o inocente Muitas vezes Eles matam Porque está Atravallando o caminho deles Agora E já quem é ladrão Não escapa mesmo E vocês Que não sabem a história Que vocês não leem Não sabem de nada Qualquer um servente De pedreiro Que lê Olha para vocês E dá uma lição em vocês Porque vocês Nada sabem Sabem ficar um cuspindo No outro Coisa de menino De cinco anos de idade Esta que é a mentalidade De vocês Vê se um garoto De dez anos de idade Cospem alguém Quando ele tinha cinco anos Ele cuspia Não quando ele tinha dez Então São políticos corruptos São políticos miseráveis Que não tem coragem De ajudar Quem quer que seja Eu tinha um conhecido Que Se elegeu Ele era um pregador Do evangelho Oportunista E se elegeu Porque ele era conhecido No meu estado Quando chegou em Brasília No outro dia Ele arrumou um amante No outro dia Levou um dia Para encontrar um amante E o que é que ele fez? Nada M-A-D-A Nada E depois Quando Estava terminando Seu mandato Ele queria ser reeleito Voltou para sua Antiga esposa Que o recebeu Alegremente Pensando ele Em ser reeleito E ele foi jogado Na lata do lixo Da política E nunca mais Foi para sempre Conforme foi dito Para Satanás Perdeu Para nunca mais Ter cargo Ninho Vocês são políticos Corruptos Vocês são políticos Miseráveis Vocês são Políticos Sem cultura Vocês não sabem Nem o que é política Agora Vocês Para ter o apoio Dos artistas Porque o artista É outro Que canta bem Mas ele só canta Ele não sabe Ele não sabe fazer nada Às vezes não conhece Uma nota musical Mas ele Precisa alimentar A imprensa Que é outra Corrupta Também O que acontece? Eles se tornam famosos E ganham E ganham milhões De reais Para fazer um show Ora Qualquer um jovem Do Brasil Que recebe milhões De reais Para fazer um show Vai sair Bem O show Será uma maravilha Porque o povo Deu o dinheiro Para ele fazer o show Não é de admirar Que a gente vê Cantores brasileiros Cantarem ao vivo Tropeçando Desafinando Tropeça aqui Tropeça ali Quem conhece Música Sabe Mas vocês Que nada Sabem A coisa Corre Froxo Não sei Como será O futuro De vocês Porque Agora Está se levantando Uma geração Que não Tolera Mais isto Vocês serão Lançados Na prisão Não todos Porque nem todos São corruptos Nem todos São miseráveis Nem todos São sem cultura Mas esta raça Que deve Vai pagar Você já pensou Um homem Da minha idade Se ele pega 20 anos De cadeia Ele não sai Da cadeia Ele sai lá Na alça Do caixão É E agora Depois que são presos Começam A se fazer De vítimas Na presença Do juiz Doutor Eu não sou Um homem Para ficar Na cadeia Ah Por que você Não pensou Isso antes Criminoso Da ralé Por que não Pensou antes Ora Se eu cometo Crimes Especialmente Esses crimes De lesa pátria Um dia Um dia Tanto O jarro Vai a fonte Que um dia Se quebra É o que acontece Nós nunca Imaginaríamos Que Um dia Um político De camisa Branca De colarinho Fosse para Trás das grades Gente Que parece Que não vão sair Mais Aí no Brasil Tem um Um juiz Que Não está brincando Em serviço Não Não vende As sentenças Ele Não vende As sentenças E como será De vocês Quando caírem Na mão Deles Vai ser Como Jesus Cristo Quando encontrar Pilatos Vocês sabem O que é Que Pilatos Tem em mente Que fará Jesus De mim E o político Que andou Roubando Descaradamente Malas De dinheiro Quando chega Na presença Deste juiz Que eu não quero Citar o nome Para não assustar Vocês Vocês dizem Que fará Ele de mim Ele vai fazer O que a lei Permitir E ainda Se eles não Conseguirem Impedir A caminhada Das leis Da juventude Que está No Brasil Grande parte Dos nossos Políticos Com seus Ternos Feito a mão Não terão Outro lugar A não ser Bangu E outros lugares Outras cadeias Aonde os espera Aqueles que também Sofreram Sobre a égide Sobre o comando De vocês Peço muito A Deus Peço muito a Deus Que Deus Alguém Alguém oferece Um milhão Para ele Na candidatura Dele Ele sabe Que vai ser eleito Ele recebe Porque pensa Que não vai acontecer Nada Porque no Brasil Nunca aconteceu Nada Desde que Pedro Alves Cabral Esteve no Brasil Nunca Que um colarinho Branco Foi para a cadeia Agora mudou A regra Do jogo Portanto Lembra De onde caíste E a palavra Do senhor Diz que aquele Que confessa E deixa O senhor Tem misericórdia dele Agora Confessar Que roubou Malas de dinheiro É bruto É difícil Meus queridos Irmãos Vocês Que Estão Em todas As partes E deste mundo Maravilhoso De nosso Deus Nós sabemos Que Jesus Cristo Está às portas Isto que vem acontecendo Para mim É uma surpresa Mudando de assunto O nosso curso Está Há poucos dias Para ir para o ar Estou muito feliz Temos trabalhado Ultimamente Dia e noite Neste projeto Eu e um engenheiro Para lançarmos Este curso De teologia Que vai ser Uma felicidade Para todos Nós Que Deus Vos abençoe Neste mundo Maravilhoso De nosso Deus Este vídeo Dedica uma pessoa Muito importante Na minha vida Quem é esta pessoa? Dedico este vídeo A minha esposa Irmã Hilda Assunção Pereira Que já nos conhecemos Há 50 anos Muito obrigado A todos vocês Amém E amém Tchau Tchau